A Secretaria de Estado da Segurança Pública, representada pelo Delegado Regional Samuel Morita, entregou dois novos veículos para as Forças de Segurança, sendo a Polícia Civil e a Guarda Municipal. A solenidade de entrega das chaves dos veículos foi efetuada pelas autoridades civis que estiveram presentes na cerimônia. Os novos veículos contribuirão de forma eficaz no combate à criminalidade. A entrega, então, dessas duas viaturas de extrema importância para a cidade de Nina Rodrigues e para as cidades da região, porque vai servir e vai ajudar em muito o trabalho policial e o trabalho de amparo às atividades policiais. Eu só tenho a parabenizar por esse trabalho excelente, viaturas em bom estado de conservação, para servir a nossa sociedade, para servir as nossas polícias, a nossa Guarda Municipal. Eu só tenho a parabenizar e agradecer a presença do nosso prefeito, agradecer a presença do comandante da Polícia Militar, comandante Pereira, ao comandante Flávio também de Vargem Grande, que está aqui presente, ao comandante João de Deus, com todo o pessoal da Guarda Municipal, só tenho a parabenizar, em especial, ao pessoal da Polícia Civil, em nome do Felipe e do Silva, que estão aqui recebendo uma viatura em excelente estado de conservação, que vai corroborar, que vai somar para as atividades desenvolvidas aqui no município de Nina Rodrigues. A Polícia Militar, a Secretaria de Segurança, fazer, equipar com uma viatura que pertence à Polícia Militar, agora pertence à Guarda Municipal, no combate à criminalidade local, de preservação dos patrimônios públicos. Então, isso vai fortificar, com certeza, a segurança pública local. Se nós vemos, combatendo a criminalidade, criamos a Maria da Penha, fortalizemos o policiamento, através da ostensividade, visibilidade, o serviço de inteligência também, trabalhando com diagnóstico dentro da criminalidade, para a gente estar combatendo de maneira mais eficiente, de maneira mais contundente. E, nessa região, vemos constantemente mandando a motopatrulhamento e também a força tática para combater a criminalidade e ver os resultados bastante positivos.